E o esporte das artes marciais mistas caiu no gosto do paracatuense. Prova disso foi o público que prestigiou o evento de MMA da Prefeitura e Academia MFC no último sábado no ginásio do Jockey Club. Um show de profissionalismo com técnica, golpes precisos de quem se preparou durante meses. Aqui o adversário luta até acabar o terceiro round. Anunciado vencedor, o abraço é de respeito e amizade. E a alegria demonstrada na expressão de pura gratidão. Não tem nem palavra para descrever o que é isso aqui, porque é o meu primeiro evento. Mas eu tive a oportunidade de estar aqui. Quem tiver a oportunidade de treinar, de lutar, forra atrás, vai numa academia. Porque hoje o essencial é ser os professores. O Itaí além de tudo é respeito. Ali a gente se mata, mas aqui fora a gente somos amigos. Pega um na mão do outro e o que impera é o respeito. O evento de artes marciais realizado pela Prefeitura de Paracatu e Academia MFC entra para o calendário dos melhores do ano pela organização e veio para ficar. O resultado positivo é fruto da união de todas as equipes participantes e da comissão organizadora, que pensou em cada detalhe para oferecer lutas de bom nível para o público que prestigiou este espetáculo do esporte em Paracatu. Para os atletas, motivo de orgulho e muita satisfação. A primeira luta foi feita entre dois atletas iniciantes, que é o Carlos Adrian e o Felipe Magalhães. Carlos Adrian é da equipe mundial Thai, lá de João Pinheiro. O Felipe Magalhães da Rede Muay Thai, lá de Brasília. Foi uma luta bastante movimentada, teve bastante contato, somente o Muay Thai. Essa luta foi, as quatro primeiras lutas é o Muay Thai Amador, né? A quinta luta foi o boxe, sexta e sétima luta o Muay Thai Profissional e as duas finais MMA. A luta do Felipe Magalhães e do Carlos Adrian foi três rounds de dois minutos. Primeiro round sendo do Carlos com mais ação. O Felipe Magalhães ficou um pouco travado, porém no segundo e terceiro round o Felipe já voltou assumindo a postura. após conversar com seus técnicos, seus corners, e acabou ganhando a luta por divisão de pontos. Ficou a decisão dividida dos árbitros. Segunda luta. A gente vai dar até uma ênfase nessa segunda luta. Foi o Rafael Ferreira, lá da equipe do Coral Thai, lá de João Pinheiro. Ele aceitou a luta no dia. Então, assim, a luta era um rapaz de patrocínio, outra luta com o Danilo Madruga de Unaí. Porém, o Danilo fez a preparação, bateu peso e pra gente não deixar a luta cair, não acontecer, eu consegui com o treinador Chicão, lá de João Pinheiro, que o Rafael Ferreira é um guerreiro, veio com 10 quilos a menos do que o oponente, aceitou a luta, porém, não teve a felicidade de sair vencedor. O Danilo Madruga ganhou os três rounds, pontuou bem. Na verdade, essa luta foi um nocaute técnico. No terceiro round, ele conseguiu um nocaute técnico em cima do Rafael Ferreira. Foi lutão também, bastante movimentado. A terceira luta foi o Matheus Bueno, da equipe Team Silva, com supervisão do professor Duarte Silva e o Lucas Jaguar, contra o Christian Almeida, da Snake Tiger, lá de Capinópolis, perto de Ituiutaba. 800 quilômetros, esse rapaz aqui também é de tirar o chapéu que veio sozinho, sem equipe, a gente deu todo o apoio pra ele estar chegando até o evento, porém, ele pegou um atleta casca grossa, que é o Matheus Bueno, e até teve um... agora eu vou até usar essa oportunidade pra explicar. Teve um erro na falha de um dos árbitros, que na hora de passar o resultado pro Solano Teixeira, ele falou errado. A vitória era do córner vermelho, azul no caso, e ele falou pro Solano que era do córner vermelho, aí o Solano anunciou, nós demos o troféu pro... pro... pro Christian, né? Aí, nesse momento, o técnico da equipe do Matheus não ficou satisfeito, porque tinha visto nitidamente que o Matheus tinha ganhado a luta, e pra tentar corrigir, eu coloquei a luta como empate, porque já tava, já tinha dado o troféu pro Christian, aí nós tentamos corrigir dessa forma, colocando como empate, e já marcado a revanche para o próximo evento. Então, assim, tentei fazer uma coisa pra amenizar o erro do árbitro, que na hora de passar lá, ele fez essa confusão, explicando também pra todos que estavam lá, que não ficou, não entendeu na hora lá, que na hora do calor do momento ali, o pessoal não entendeu. Porém, foi entre todas as nove lutas, eles vão ganhar o prêmio da luta da noite, só pra entender também que foi uma luta bem, bem encirrada, e os dois atletas ficaram satisfeitos com esse empate, e querem fazer o show pra tá fazendo a revanche aí, pra desempatar.